A Bíblia diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você, ou seja, se você que tá ouvindo a gente agora, fechar os seus olhos e mesmo sem saber orar, se você só falar assim, pai, eu quero ter uma experiência real, a sua oração vai ser respondida, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, não tem uma fórmula mágica, sabe? O primeiro passo é o mais importante. Como que eu dou o primeiro passo? Fecha os seus olhos, faz uma oração a mais genuína que você puder. Procura alguém que carrega algo de Deus e você reconhece isso. Busca conselho em alguém que tá vivendo algo que você desejaria um dia viver. Se cerca de pessoas que são mais apaixonadas por Jesus do que você. Porque é isso que a gente faz em todo segmento. Se eu quero investir, eu vou perguntar pra você. Se eu quero construir, eu vou perguntar pra um construtor. Se eu quero ter uma jornada de fé, eu preciso conectar com alguém que tem uma jornada de fé inspiradora. Se eu quero ter uma jornada de fé, eu preciso conectar com alguém que tem uma jornada de fé, eu preciso conectar com alguém que tem uma jornada de fé.